Eu falei pra você, pra Lari, eu falei pra Fred, independente de game, eu não peço reciprocidade. Independente do sentimento, eu não peço reciprocidade. Mas você entendeu o que eu te falei? Em relação à confusão de game? Não, em relação, óbvio que tem game, mas tipo, o fato de eu ver tanta coisa aqui dentro, que eu não consigo nem te colocar nesse lugar, tipo, esperar que tem, esperar que não. É tipo, um carinho muito, muito grande, eu amo estar perto de você. Eu amo ficar junto. Eu amo você. Bom, espero que não dê problema esse vídeo por conta da música, né? Sabe que música aqui no YouTube é complicada e quando rola festa, a gente até evita trazer muitos vídeos aqui, porque, né, a música acaba atrapalhando, como nesse exato momento a gente teve música ali também. Enfim, espero que não atrapalhe, tá? Mas basicamente aí tá aí a Bruna meio que se declarando para o Gabriel. Quem diria, né, que realmente iria rolar, né, essa aproximação? Não acreditava. E tá rolando, né? E fica aí a pergunta, se voltar o Gabriel Foppio para o jogo, o que acontece, hein? Será que a Bruna desencana do Gabriel Santana de vez e volta a aproximar do Gabriel Foppio? Porque a gente sabe que se ele voltar, né, pode ser que ele fique até o final, pode ser que não, mas, enfim, e se ficar, acabar ficando, né, como é que fica? A gente continua acompanhando, deixe seu comentário, como o Carlos Henrique ali, ó, deixou comentário em vários vídeos e acabou aparecendo aqui várias vezes, inclusive, tá? A gente continua acompanhando, então, até o próximo.